Onde você vai colocar essa folhinha? Lá na sala Na sala? É Não fica legal Hã? Não fica legal Lá não tem? Mas já tem folhinha em muitos lugares Não, eu tô Põe ela aqui Onde é que dá certo O melhor lugar O melhor lugar é na área da frente Então põe lá Assim Vê o que é prego por lá Assim todo mundo que passa vai saber da data que é hoje Tá muito bem Tá bom? Muito bom Muito bom Tocou o pescoço, papai O que foi que você tem no pescoço? Parece que destrancou o pescoço Aonde? Aqui? É, é aí mesmo É Rapaz Rapaz Pensei que era só minha avó que ia pedir marçagem pro Marcelo Mas até eu vou do jeitinho dele Mas tá Ele viu o Marcelo e começa a sentir as dores Ele fala assim Vem cá Marcelo Fazer Ó, vou Faz assim Olha aqui Tira esse negócio do cabelo Olha aqui Faz assim Não consegue Estralou Estralou Olha aí Tá carbônio já Tá carbônio já Tá carbônio Rapaz, essa é a contratação de milhões esse cara Você dá uma aliviada nele ali Depois dá uma estralada Olha só, cara Que técnica Fica de exemplo aí pra galera Que aprendeu um pouco mais aí Com o nosso serviço aqui, rapaz Ô, Marcelo Legal, legal Você viu, ó Você viu o jeitinho que ele saiu? Deu um joinha pra você? Melhorou Ele é um barato, cara É um barato, cara